É amigo, eu sei que é difícil ficar sentado aí esperando uma boa oportunidade, né? É difícil? É difícil, eu sei. Mas já que você não fala, então vamos falar com quem fica sentado esperando uma oportunidade. Mas para de ficar sentado esperando uma oportunidade. A propósito. Senão vai virar estalta, né? A propósito. Vai virar estalta, vai estatuar. Agora, a propósito, aqui na Marinha não tem cachorrada aqui, a gente trabalha na integridade. Você tem a melhor relação custo-benefício. Aqui não tem, você vai gostar de visitar a gente. Tem, tem. Olha que belo dog de passagem, não é? Tem, não, tem. Bonito, hein? Gostei, mas ele fica sentado aqui o tempo e tempo. Vou levar ele para passear na Marinha Móveis e a gente vai falar do quê? Vamos falar do quê? Eu queria mostrar a novidade. Novidade. Está tudo improvisado aqui hoje, você não repara? Vamos dar preço hoje, a gente vai dar preço? Não, não vou dar preço agora não. Então tá, vamos lá. Vamos mostrar essa novidade. Novidade. Novidade, essa peça, o nome do produto, por sinal, é versátil. Porque você pode aumentar para lá, você pode acrescentar essa de um lado. Deixa eu mostrar que é móvel. Vou mostrar, vou mostrar. Vou mostrar que é móvel, é novidade. Olha que legal, então você pode modificar. Pode comprar só isso aqui. Pode comprar. Pode aumentar isso aqui. Pode aumentar. É uma peça versátil para encaixar dentro do seu espaço. Certo, perfeitamente. E tem várias opções de cores, tem opção de cores do pé. Perfeito. É uma peça que já nasceu sucesso, já nasceu vendendo bem demais. E com preço? Com preço Marinho Móveis, né? Aliás, preço e qualidade. Porque tudo, todos os tofados nossos com 5 anos de garantia na estrutura. E tudo de primeira, isso é o melhor do Brasil. A gente só trabalha com qualidade porque a gente não pensa só no agora. Ah, ah, ah. Exato. Tem que vender lá para frente? Queremos cliente para sempre. Isso é muito importante. Nós queremos ir voltando aqui 10 anos, não importa. São quantas lojas? São 7 lojas de São Paulo. Está mostrando mais uma novidade. Mais uma novidade aqui, né? Muita novidade. Aqui, essa novidade. Essa peça aqui é lá, deixa eu falar. Senta aí, senta aí, senta, mostra, mostra, mostra. São 7... Ó, balança, giratório e... Então fala, 7 lojas. São 7 lojas. Tem na Shopping Interlar, Ica Duva, Shopping Interlar, Interlagos. Manda aqui, essa aqui do Larcentre. Duas na Pinheiros. E 0800. E tem também na Raposa Tavares. Sim. 0800 888 888 888. O melhor sofá para o seu cachorro deitar. Não, não, não. Isso. Cachorro não, né? Cachorro não. Você, você. O cachorro também dá. É.